Músicaesambiciadas.com O encontro de gerações Virtual Records Hey yo, ninguém se engana que tem dom Esquecem que a cena já tem dona Vamos conversar outra hora Agora eu to busy fazer moda 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 I look myself in the mirror E juro que não acredito Baby igual com talento fodido Pra mim vocês são muito liro Eu to a criar um modilho Diamante puro sente o brilho Me chama de mama meu filho Porque eu te coloco eu te castigo Mastigo totalmente dois censarinhos Depois deu cuspito sou dois passarinhos O que me ta arranhido ta pequenininho Niggas tão correr atrás do prejuízo Se matem comigo vocês não tem juízo Casei-me com rap isso é meu compromisso Tentaram me derrotar mas nem com isso Que lei muitos diz não vou por para isso Hey yo, ninguém se engana que tem dom Esquecem que a cena já tem dona E vamos conversar outra hora Agora eu to busy fazer moda Agora eu to busy fazer moda Quando entrei nessa shit eu me lembro que não era só pelo G Cantava por love for real, mas criou umas notas de mil Vá pode aplicar um downhill, brindar com a Monika Fuzil E agora na time out of peace, nigga vai brincar com teu clique Matei-vos com um flow mais sick, duvido que tenhas um dick Continuam nadas nessa beat, o objetivo é fazer cheat No rap game, I'm the queen, Neneca, vou face on the beat Não vão fazer mais do que eu fiz, pedem furado eu digo this Mergulho no rap tipo fish, no fundo sabem que eu sou fixe Hip hop dando blá desde que, talento é nato, capiche? A peepiche Nigga se engano que tem dom, esquecem que a cena já tem dono Vamos conversar outra hora, agora eu tô busy a fazer moda Agora eu tô busy a fazer moda Agora eu tô busy a fazer moda Agora estou busy a fazer moda Agora o teu piso é fazer mal Agora o teu piso é fazer mal Dime, dime, dime